E a Estação Espacial Internacional está com a lotação máxima, 11 astronautas. O olhar digital mostrou ao vivo a decolagem e a chegada da tripulação da Crew-2 na ISS. Foi um show de tecnologia. E se você não assistiu com a gente ou quer rever as imagens sensacionais, agora é a hora. Na sexta-feira passada, o foguete da SpaceX decolou da Flórida levando os quatro astronautas da missão Crew-2. Cerca de 20 horas após o lançamento, a cápsula Endeavour começou a fazer a aproximação final para o acoplamento na Estação Espacial. Mas antes, a tripulação deu um show. Com muito bom humor, os quatro astronautas fizeram um tour com uma câmera de vídeo para mostrar a cápsula Crew Dragon. Os americanos Megan McArthur e Shane Kimbrough, o francês Thomas Pesquet e o japonês Akihiko Hoshidi se revezaram com o microfone e a câmera. Além dos assentos e monitores de controle, a cápsula tem geladeira e um canto para as roupas e equipamentos. Tem espaço também para esticar as pernas e, com certeza, não é muito confortável. Mas a vista compensa. Depois desse passeio, os astronautas recolocaram os trajes de voo para fazer os ajustes de trajetória até a Estação Espacial Internacional. Os tripulantes da estação fizeram as primeiras imagens da aproximação, tendo a Terra ao fundo. Ao chegar mais perto, o nariz da cápsula se desloca e revela o equipamento de ancoragem e a escotilha. Às seis horas e nove minutos da manhã do sábado, pelo horário de Brasília, a Crew Dragon fez o acoplamento. Depois disso, os astronautas passaram mais de duas horas fazendo uma série de checagens em busca de eventuais vazamentos de ar na conexão com a estação antes de equalizar a pressão e abrir a escotilha. Às oito e quinze da manhã, as duas tripulações se encontraram com muita festa e abraços. Com isso, a Estação Espacial Internacional chegou à lotação máxima de onze tripulantes, com três espaçonaves acopladas, a Resilience, cápsula da missão Crew-1, que decolou em novembro passado, a Soyuz MS-18, que chegou no dia 9 de abril, e agora a Endeavour. O francês Thomas Pesquet até fez uma brincadeira, comentou que gostaria que todos ficassem na estação por mais tempo, mas ele logo falou que sabia que não seria possível manter os onze astronautas em um espaço tão pequeno. Já no próximo dia 28, a Crew-1 vai retornar à Terra. A Crew-2 deve continuar em órbita até outubro deste ano, quando vai ser substituída pela Crew-3, que decola no dia 23 de outubro. E aí